Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os lançamentos da Beauty Fair. Hoje eu vou mostrar duas marcas, que é a Dylos e a Colos, porque é pouquinha coisa e eu acho que se eu dividir em dois vídeos, dividir por marca, vai ficar vídeo muito pequeno, tipo vídeo de dois minutos, sei lá. Então, eu acho que nem compensa, então eu vou mostrar os dois juntos, tá? Não reparem, porque a minha franja, ó, você sabe, né, que a gente tem aquela mania de querer ficar cortando franja em casa, olha aí o que deu. Passei um litro de óleo pra ver se melhorava, no começo do vídeo ela tá bem, claro, mas daqui a pouco vocês vão ver o que vai virar. Então eu vou começar pela Colos. Na Colos a gente recebeu essa bolsa, que pra ser sincera, na minha humilde opinião, o que veio de mais bonitinho da Colos foi a bolsa mesmo, porque o resto... Então veio essa sacola, que eu já usei essa sacola, tá? Por isso que ela tá toda detonada. E o que veio na sacola foram esses produtinhos, né, quase nada, mas eu não sei se é porque era fim da feira, ou sei lá, mas veio esse blush up, acho que é assim que fala, não sei. Ele é um blush cor 101, rosa light. De primeira, assim, eu achei que fosse uma sombra, mas não é. É um blushzinho rosinha bem claro. Vamos ver se é bom, né, eu vou usar. Ele tem uns brilhinhos, parece ser bem bonitinho. Ó, ele é um rosinha bonitinho. Então veio esse blush, veio este esmalte, é um verdinho, Colos Nails, criativa, é a cor perolado. Aqui tá falando livre de tolueno, formal e não sei o que, enriquecido com queratina. Veio essa cor, também não sou muito fã, mas tudo bem, minha franja já tá ficando rebelde, e ela vai ficar assim, porque eu não vou ficar arrumando meu cabelo cada dois segundos. Veio este batom, eu vou abrir pra vocês verem. É o batom mate, cor 28. Vou passar aqui pra vocês verem. Eu ainda não usei, mas pelo que parece ele é bem mate mesmo, só passando na mão dá pra perceber, ó. Ele é muito parecido com o da Vult, que eu tenho, praticamente a mesma cor. Eu não lembro se é a cor 27, sei lá, mas é uma cor que eu gosto bastante, esse daqui é uma cor meio nude. E por último, veio este espelho. Um espelhinho bonitinho, dá pra carregar na bolsa. É um espelho, mas vai ter utilidade, né? Então, os recebidos da Calls foram esses. Foi pouquinha coisa. Uma amiga minha, que foi comigo na terça, ela foi no sábado, e ela falou que estavam dando aquela magia de unicórnio pra quem foi, mas acabou, esgotou muito rápido. Eu não sei se quem foi primeiro pegou lançamento, coisas legais, eu acho que deve ter pego, né? Mas eu fiquei só com o resto. O da Dylos veio nessa sacola. O estande dele estava super fofo, eles estavam dando algum dom doce e tudo mais, muito bonitinho. E veio dentro desse saquinho. Que é um saquinho muito bonitinho. E aliás, já estou de olho nele, porque quando a gente vai viajar a gente sabe como é, né? Ele vai ser muito útil. Tem patinhos, coisinhas bonitinhas. Amei o saquinho. Veio essas toalhas demaquilantes, limpa e hidrata, suaviza 3 em 1. Esse daqui é um lançamento deles. Que veio, achei bem bonitinho, ainda não testei. Eu vou testar. Eita misericórdia. Tá, mas é bem bonitinho. Eu não sei se eu vou abrir agora, porque como eu tenho demaquilante aberto, eu tenho água micelar. E aí, se eu usar só um pouco, vai acabar secando, porque essas coisas secam, né? Então, tô com dó de usar, mas eu vou testar pra ver como que é. Ele vem em 25 unidades. Veio também este demaquilante oil free. Uso de ar, sem oleosidade, limpeza, sem esforço, extrato de flor de lotos. Esse daqui eu já usei uma vez. Eu vou usar mais algumas vezes também. A embalagem é super bonitinha. Esse daqui é 140ml. Tira tudo. É da linha nova deles. Que eles vão lançar. Eu acho que vai sair em novembro que é da linha. Tira tudo. Tanto esse demaquilante, quanto o lencinho. E por último que veio, é um lançamento que estavam falando muito, muito. Que são esses batons. Eu vou gravar vídeo pra vocês de resenha. Já vou dar um spoiler, tá? Muita gente vai ficar decepcionada, mas tudo bem. Eles ainda não lançaram. Acho que vão lançar em dezembro. Espero que a Teleris dê uma reformulada nesse batom, porque não tá fácil não, viu? Ele é o tal do batom vinil, que você passa o mate. E depois passa o gloss, ele fica estilo laqueado. E ele promete daquela sensação de aumento nos lábios, tal. Que ele não transfere. Essas coisas assim. Eu já testei ele algumas vezes e eu vou gravar a resenha deles pra vocês. Eu venho a cor número 2, que eu acho que é a cor champanhe. Aqui tá escrito batom vinil efeito laqueado. Eu acho assim, a proposta é ótima. Se ele funcionasse como deveria, ó, ia ser mais esse batom. Então é isso, pessoal. Esses foram recebidos da Colos e da Dylos. Foi pouquinha coisa, então por isso eu resolvi mostrar junto. Não tinha necessidade de gravar um vídeo, cada um, por ser pouca coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E não esquece de ativar o sininho aqui, tá bom? Então é isso, logo tem mais novidades pra vocês. Tchauzinho, beijos e até a próxima.